A Polícia Rodoviária Federal em Porto Velho, durante a atividade de policiamento na BR-364, próximo ao quilômetro 908, interceptou um carregamento de cocaína, transportado por uma mulher que viajava em um ônibus da linha Rio Branco do Acre. No total, 12,165 kg da droga ilícita foram apreendidos em posse da moça, que realizava o transporte da carga de maneira fracionada, parte em sua bagagem pessoal e parte no bagageiro do veículo. Ao conversar com a equipe policial, a infratura relatou que receberia em torno de mil reais para realizar o transporte da droga, além de garantir o tratamento de saúde de sua mãe, que custaria 10 mil reais em Cruzeiro do Sul, no Acre. A infratura foi presa e conduzida até a Central de Polícia Civil em Porto Velho e permanecerá à disposição da Justiça. A droga foi encaminhada também à Polícia Judiciária para a destruição.